E aí na ação Triculou tudo bem? São Paulo ganhou de 2x0 Rapaz Foi quase no finalzinho A molecada quando faz 1 Ela se empolga O segredo dos times Que pega São Paulo Não leva o primeiro não Porque se levar o primeiro Leva 10 Vou indicar uns canais aqui Pra vocês ir lá Conhecer o canal O canal do Minas Que eu sempre recomendo vocês ir lá E o canal do Los Boratios Os caras é gente fina Pra caramba Faz aí dar risada pra caramba Vou dar risada com eles Queria que vocês Deixem o like, se inscrevam Quem tá chegando agora E vou falar um pouquinho sobre O Marcos Arélio Cunha Que pode ser Presidente do São Paulo Espero que Que ele Os caras consigam colocar ele Porque Do jeito que tá o São Paulo Atualmente é Virou tipo Aqueles corruptos Que Que tá lá no Na câmera Que tá em Brasília Lá É tipo eles Dificilmente Querem sair de lá Espero que O Marcos O Lerio Cunha Consiga Os votos Pra Tentar ser presidente De São Paulo Porque O Youtube Atualmente A gente A gente não pode Falar a verdade Né Igual fizeram com o Barolo Porque ele fala a verdade Fala o que ele pensa Ele pode até falar Que esses jogadores Que os jogadores São um bando de Né De Mosca morta De Mas Não foi por isso Que o canal dele Saiu Né O canal dele Foi Levou uma strike Porque ele falou a verdade Desse presidente Que é Um dos piores Acho que é o pior Presidente da história Eu Não tenho muito Escrito em Igual Barolo Né Mas Eu sempre vou falar Isso aí Que vai ser Esse é o pior Presidente da história O São Paulo A grandeza Que o São Paulo tem O que passou Naquele tempo Lá que o Hernandes Salvou Hernandes E o E o técnico Lá Né Que nunca Nunca ninguém Caiu com ele Né Foi muito A gente passando Muito sufoco Cara Muito sufoco E até hoje A gente tá passando Ainda né Eu sei que O ano passado Entre as Passamos nervoso Também Tal Mas não foi Igual aquele 2017 Né Que lá Meu Deus do céu Eu pensava Meu Deus do céu Ainda bem que o Hernandes Veio pra salvar Nós Porque O Hernandes E o Marcos Guilherme Né Jogou demais Eu pensei que ele ia Vim agora Já pensou Ele vinha essa agora E ajudava muito São Paulo Meu Deus do céu Já pensou Marcos Guilherme E Hernandes De novo Marcos Guilherme E Hernandes De novo Com O time bom Rapaz Porque aquele time lá Também não é muito bom Não Entendeu E quase Jogamos uma Sul-americana Com aquele time Do Hernandes De Quase rebaixada Sul-americana Né É Então Não vão Calar A maioria Dos Youtube Youtube Que fala Do São Paulo Cada um Tem o seu jeito De pensar Né Mas Todo mundo Pensa a mesma coisa Se for Para Tirar o barolo Tira todos O Youtube Do São Paulo Porque Nesse quesito Todos Tenham a mesma Opinião Que Esse é o pior Presidente da história Da história Do São Paulo Porque o São Paulo É um time Antigo Né Mas Ele É um dos piores É um dos piores Vim Vamos falar Da molecada Eu achei Primeiro tempo Né Não gostei muito Não Apesar do São Paulo Ter um toque De bola Né Toca bastante A bola E tal Eu não sei É assim Se Tá Esse técnico Tá se baseando Bastante no Diniz Né Na aposta de bola E tal Não dá chutão É sempre Toca pra trás É um time Entre elas Pra um time seguro Entendeu Mas também Quando falha Também Se esse time Do Esse time Aqui Do Santa Cruz Não sei Se ele é um Time Melhorzinho Porque eu já Eu vi umas duas Oportunidades Lá Que Duas oportunidades Que esse cara Ficou na cara Do gol Lá E os caras Não soube Fazer Também Né Não pode Deixar Isso acontecer Né Deixar isso Acontecer Com o time Umas Molecada Melhorzinha Não sei Se São Paulo Ia ganhar Não Mas A molecada Foi guerreiro Jogaram Correram Atrás do placar Pra não ir Pros pênaltis As coisas assim Né E Porque Porque São Paulo Teve mais chances Então mereceu Mes Né Mereceu É A vitória E aí O que vocês acham De Marcos Aurelio Cunha No São Paulo Você acha uma boa É o único que Representa São Paulo Atualmente Né Mas ele também Que mandou Que Que falou Pra votar No Leco Né Então Mas Como presidente Ele Eu acho Que ele vai ser Vai falar a verdade Pros jogadores Né E pro E pro Pra alguém Que ficar lá Pra alguém Que ficar lá Ele vai falar a verdade Né Mostrar Mostrar a história Do São Paulo Tem que Eu acho que Todo dia Cara Tem que pegar uns Vídeos Do São Paulo Ganhando Brasileirão Ganhando Mundial Ganhando Libertadores A vontade A força Né Que São Paulo tinha Que Foi esquecida Que Enquanto Tava dando Certo É Alguém Falou Que Tava Ultrapassado Ultrapassado Ganhando Dois Brasileiros Só porque Não tava É Ganhando Libertadores Né Mundial Em três anos Que a gente Não ganhou Mas de Ganho Brasileiro E agora Eu tava vendo Na internet O canal Olé Os argentinos Do River Plate Os torcedores E a Mídia Com medo Do São Paulo Pra você ver Até o time Do River Plate Com medo Do São Paulo E a torcida Querendo que Diniz saia Querendo que Diniz Não consiga Fazer nada Diferente No São Paulo E saia Aí entra Não sei Qual que é Outra porcaria Entra o Carilli Entrou O Mano Menezes Aí fica Três meses E saia Novamente Né Mas não vou Falar mais Disso Não Vou falar Que Eu sempre Falo Nos meus vídeos Vou torcer Muito Pro São Paulo Vou torcer Muito 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 Mesmo Eu posso Estar Errado Mas mesmo Assim Eu vou Continuar Torcendo Pro São Paulo Entendeu Vou torcer Pro São Paulo Porque São Paulo De 10 anos Para cá É a mesma Patifaria De ficar Trocando Técnico Trocando Jogador Troca Técnico Troca Jogador Troca Técnico Troca Jogador E não E não Dar Nada Porque Cada Maioria Desses técnicos Que está Aí É A maioria Desses técnicos Que está Aí É Fica Três meses Aí O cara Falou Para Mim Ah São Paulo Tem que Contratar O Balsa O Balsa Osório No tempo 2006 São Paulo Pegou O Aldax Do Diniz Levou Uma Sapatada De 4 A 1 Não sei Uma Sapatada Naquele tempo Naquele time Que tinha Pato Que tinha Sequelar Que tinha Caleri E aí O que vocês Fala disso Levou 4 Do Aldax Ou 4 Eu acho Que tem que Deixar ele Né Diniz Tem que Deixar Vou falar Isso nos meus Vídeos Sempre Manter Manter Sempre O Os Mesmos Jogadores Não tentar Vender Ninguém Né Igual Falei Para o meu Primo Meu primo Sobre Que ele é Palmeirense Falei Para ele Falei Mano Você vê O Dudu Desde 2015 No Palmeiras Até hoje Até hoje Olha A regularidade De 5 anos Para cá Quem que De 5 anos Para cá Quem que Ficou no time Atual De São Paulo Ninguém Ninguém Porque Desfaz todo mundo Vende tudo No preço de banana Né Vende tudo No preço de banana E como A gente Vai ganhar Títulos Não é técnico Técnico Nenhum Vai resolver Isso aí Enquanto Não tem Uma Regularidade De 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 Elenco Até que Esse ano Teve Né Parece que Teve Né Mas Se Dá uma louca Num leca E começa a vender De tudo De novo Igual se fez Com o Rogério Senna Espero que Não aconteça Isso Porque O elenco De São Paulo Não é ruim Se a maioria Desses jogadores Desses guerreiros Jogar o que Jogaram No passado Né Eu estou falando Dos medalhões Que estão aí Como É É Hernanes Que representa A nação Tricolor Né O Pato Pabro Que Que Tá Tá Zicado Ainda Mas Espero que Vai acabar Essa zica Dele Né Tietê Que Tá Tipo Não Não Tá bem Ainda Fisicamente É Ele Joga Melhor Entendeu A maioria Dos jogadores Do São Paulo Tem potencial Entendeu O único Que No ano Passado O único Que se destacou Melhorzinho Mesmo Foi O Vitor Bueno Né E a molecada Que salvou Nós no campeonato Paulista Salvou no brasileiro Que é Antônio Igor Gomes A molecada Né Se for perguntar Para muitos São Paulo Eu mesmo No campeonato Brasileiro Contra o CSA Falei Coloca a molecada Eu mesmo Pensei O Diniz Não vai fazer isso Acho que o Cuca Faria isso aí O Cuca Eu falei isso aí De colocar a molecada Eu falei Eu falei Eu pensei Eu ia colocar A molecada Para ver Como que Esses jogadores Que estão lá Se dá para Ser aproveitado E ganhou E ganhou Com o Toró Com o Igor Vinicius Que Até no último jogo Contra o Santos Ele arrebentou Né Marcou bem O Solteudo Né O último jogo dele Se não me engano Foi esse aí Sem ser Contra o CSA Então Potencial Potencial Esses caras tem É só É Como fala É só manter Esquecer os problemas Pessoais Que tem A maioria Desses jogadores Que estão no São Paulo É Tem muito problema Pessoal Familiar Deixa esse negócio Deixa esse negócio Queto Cara Foca no São Paulo Foca no São Paulo Você tem que focar No São Paulo Entendeu Deixa esse negócio De lado aí Ela familiar Romário Batia nos outros Brigava Tal Chegava no dia do jogo É gol Tocar Para o Romário Era gol Entendeu É peixe Toca em mim Que é gol Peixe Entendeu Falava isso aí Porque Nem treinava Nem treinava também Romário Era igual eu Também não Era muito ruim No treino Só gostava De jogar no jogo Então Vou Deixar vocês aí Quase 15 minutos De vídeo Já vocês Querem ter Obrigado A todos Que ficaram Até o final Obrigado A todos Mesmo Cada dia O meu canal Tá crescendo Mais Aos poucos Vou melhorando Aqui O cenário E tal Porque Estão recriando Uma da minha câmera Que é embaçada Mas é Aos poucos Vamos melhorar As coisas Bora Tricolor Tricolor E E Tricolor E Tricolor Tricolor